O vídeo de hoje eu quero ensinar pra você a como vincular aí o seu celular YouTube na sua TV pra que você possa assistir qualquer vídeo aí do YouTube. Bom, antes de mais nada, você vai acessar aí a sua TV no YouTube, acessa o seu YouTube e você vai aqui do lado e vai lá embaixo, ó, em configurações, e aqui você vai aqui, ó. Aqui você pode vincular ele utilizando aí a rede do seu Wi-Fi, você pode transmitir a imagem pra TV dessa forma, então vamos acessar o seu celular, e aí você escolhe um vídeo qualquer aqui. Antes de continuar, já se inscreva no nosso canal, clica nesse sino, mas na opção todos, pra você não perder nenhum conteúdo aqui no nosso canal. Depois que você escolheu o vídeo, você vai perceber aqui em cima, ó, se você clicar no vídeo, tem uma TVzinha. Basta você clicar nessa TV e aqui ele aparece duas opções, o que você vai escolher aqui, o nome da sua TV. E aí você clica nela e a imagem ele vai aparecer ali na sua TV. Olha só, essa é uma das opções, mas tem outra opção aqui também. Então pra gente sair daqui, você clica sobre o vídeo novamente e sobre a telinha, ali novamente, símbolo da TV e do Wi-Fi, e desconectar. Somente isso e você já desconectou. Após isso, você vai voltar novamente no YouTube, na TV, você vai novamente aqui pra configurações. configurações, e aqui nós vamos para a outra opção que é vincular um código de TV. Então nós vamos aqui, ó, na sua fotinha do YouTube, configurações, no seu celular agora. E nós iremos aqui em assistir na TV. Então aqui você tem duas formas que você pode escolher. Aparece aqui o vincular, o nome da sua TV, e você pode também inserir o código. Você pode escolher qualquer um dos dois que vai funcionar. Então eu vou clicar aqui, ó, pra vincular ele na sua TV. Então se você rodar um vídeo aqui agora, ele vai aparecer ali na sua TV. Ó, vou rodar esse vídeo aqui. E olha só, ele já tá rodando na TV. Então vamos sair daqui de novo. Vamos voltar aqui na configuração novamente, do celular. Vamos assistir TV. E eu vou clicar aqui em desvincular. Porque agora eu quero mostrar pra você, através de inserir o código. Vamos clicar aqui em inserir o código. E agora nós vamos novamente aqui no YouTube. E nós vamos voltar novamente em configurações. Você vai escolher uma dessas formas. Tô demonstrando que você vai escolher a forma que você desejar. Vamos aqui, ó, vamos aqui em vincular com o código de TV. Aqui você vai digitar esse código, que ele sempre se renova, nunca é o mesmo. Pronto, e clicar em vincular. Olha só, ele já conectou. E o vídeo tá rodando ali novamente. Então são essas formas que você pode aí estar vinculando o seu celular com a sua TV. E assistir aí qualquer vídeo do YouTube. Uma outra coisa que eu gosto muito, é já deixar logado. Outra forma que você pode assistir qual o vídeo você desejar aqui no YouTube, tá? E pra fazer isso é bem fácil. Você vai clicar aqui, ó, em login. Fazer login. Agora você vai fechar aqui no teu celular o YouTube. Fecha ele e abre o YouTube novamente. Porque ele tá procurando agora um dispositivo, certo? E agora vamos clicar aqui na minha fotinha. Após clicar nessa fotinha, você vai escolher agora como você deseja fazer o login aí na tua TV. Você não vai precisar ficar digitando senha lá, que é bem chato. Aqui vai aparecer uma conta. Você pode alterar essa conta. Caso não queira alterar, você vai clicar em continuar na conta. É o que eu irei fazer. Vocês vão perceber que ele aparece ali, ó, em um dispositivo conectado na mesma rede Wi-Fi e TV. Ele reconheceu ali o meu celular Mi 9T. E aqui no celular ele aparece as contas qual eu desejo acessar o YouTube na minha TV. E eu vou escolher. Vou clicar aqui em permitir e pronto. Ele vai aparecer logado ali na TV. Olha só. Agora, através disso, eu posso escolher o que eu desejar é assistir aqui na TV. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Clica nesse sino, na opção todas. Pra você não perder nenhum conteúdo. E aí, gostou do vídeo? Deixa aquele like. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo o seu comentário. Um abração, até mais. Tchau, tchau.